Música Principalmente o Guarani, né? Olha que boa chance, a chapada! Gol do Guarani! É o Tomás, bola tocada pelo meio, Leandro Virela ali no lance, vai direito, bateu, golaço! Gol! Gol! Olhou, levantou de novo, o toque do Renier, a bola viva de voleio, golaço! Gol! Leandro Virela aqui, presença de espírito na área para fazer o voleio, para girar e deixar tudo igual! A batida do Leandro Virela, golaço! Gol! Um gol! Gol! Aqui atrás. O Guarani. Deu certo! Isso! Quem falta, o Juizão mandou seguir, tem a chance o Guarani, contra-ataque armado! Mais uma vez tem a chance, cabe o chute, Jean Carlos tem a chance! 1 2 2 MÚSICA MÚSICA Está na equipe desde a temporada passada, venceu a segunda hora do Paranaense com o time. Ia complicar muito a vida do operário, hein, William? Ia, olha o top. É o segundo jogo. É o amarelo relâmpago. Aí a roubada de bola ali pelo meio do Leandro Villela. Ele se manda lá pela lateral esquerda. Vai embora. Levanta a cabeça. Descolou. O árbitro Fabiano. Solta a bola no meio. Esse é Leandro Villela. Ele coloca pra correr até então. Vai sair de volta. Vila, é ela. No carrinho. Foi bem a torcida ali, ó. Apoiando. Boa jogada. Matheus devolve essa bola. Olha o Náutico chegando. Chute. Saiu bloqueado. Mas Bartos com dificuldades. Sentiu cãibras no momento ali. Olha que grande jogada. Quebrou legal. Daniel Borges por dentro. Oyama. Foi marcado, devidamente marcado pelo Leandro Villela. Fosse de bola ainda pro Botafogo. É pedido pelo meio do Marcelo. Leandro Villela tenta o passe aqui do novo. Tem que ter um efeito passe horroroso dele. Leandro Villela bateu pro gol. Espalma. Sendo dominada de novo com o Leandro. Ele faz a finta. Bom corte. Pra bater pro gol. Inteligente. Buscou o Villela. Lançamento aqui na ponta direita. Tudo que cerca é a área do Jacaré. Olha o Cruzeiro chegando. Cruzamento pelo lado esquerdo. Tem desvio. Pra participar desse processo, né? Arbitragem de maneira geral. Mas os atletas precisam contribuir também. Exatamente. O Ferrari. Domina a bola Leandro Villela. Entra! Levantou. Mara as alterações, Jader. Tranquilo. Ela fica dividida no meio campo. Se manda Leandro Villela. Acelera. Paulo Sérgio pede aqui embaixo. O Villela bateu pro gol. Leandro Villela. Leandro Villela. Concordem com o cartão Atribuído ao jornal